Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra que eles falso que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheço a nossa importância Salve, salve rapaziada de um MC que pega a vida do bagulho, manda link pra tropa MC Cabelinho, Minha Cura, produção Ajax e Galdino Vamos ver essa brincadeira aí O que que aconteceu, tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Estuda e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nós foge Paparazitira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria que eu caberia Uma hora ia falar de amor Guaravetão no qual eu vou Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Ademeto não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada do meu lado Amor sonhar comigo Mais que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia Vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Ademeto não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Ademeto não vou negar Saiu, ficou foda Te falo Rapaziada, pega a função do bagulho Você é louco Sai nem de eu O som ficou bolado Tá porreto Love o som de gostosinho De escutar, pô Tá porreto Porra, vários versos da hora Tá ligado Te falo Vários versos que faz tu lembrar Algum momento com a gata Só verso de cria romântico Apaixonado Você é meu, Jorge Faz o meu respeito Você é louco O som ficou da hora mesmo Te falo Bolado Instrumental da hora E o som ficou aulas Caralho, macetou Tá porra Mas só umzão Que love song da hora da porra Tirou uma onda Esse EP de love song Albo, sei lá Disco Sarnio Caralho Só a pura Só tem raspura no bagulho Caralho Senorose Te falo Te falo Rapaziada Vejam o som Vejo que vocês acharam Tamo junto e misturado Faz duas minhas crenças O momento do bagulho Top Pra não gravar aquele react E a nova troca Teve Mas só umzã Tchau Obrigado.